O melhor produto para você vender na coberta, ok? Nesse produto eu te ensino a fazer 35 mil quadras em 7 dias, ok? Na verdade eu ensino neste produto a fazer 35 mil quadras em 7 dias. É completamente possível fazer 35 mil quadras em 7 dias através da internet. Mas para isso eu preciso ter conhecimento e é por isso que eu criei esse produto. Então, esse produto ajuda afiliados a fazer 35 mil quadras em 7 dias. Para você conseguir ter acesso a esse produto é muito simples. Para você trabalhar como afiliado desse produto, tu vais ter aqui na coberta, vais procurar pelo produto como fazer 35 mil quadras em 7 dias como afiliado, mais 3 aulas bônus. Tu vais acessar, vais conseguir te afiliar e se quiseres adquirir o produto também podes adquirir normalmente, ok? Normalmente. Já tenho 200 afiliados ativos a promover um produto. Então, qual o meu objetivo com esse vídeo? O meu objetivo com esse vídeo é poder te apresentar esse produto, né? Claro que é um produto que tem ajudado várias pessoas, já ajudou muita gente a começar a fazer dinheiro na internet porque é um produto focado para quem é afiliado. E você pode se afiliar nesse produto, pode vender esse produto, pode receber comissões, mas para isso você vai ter que também adquirir esse produto. Por quê? Porque se você não adquirir esse produto, você não vai entender exatamente das estratégias que eu utilizo, que eu aplico para vender como afiliado, que eu já utilizei várias vezes para vender como afiliado e que me levou a ser considerado um maior vendedor da DUT, né? Claro que eu também vendi como produtor e também que me levou a faturar milhares e milhares e milhares de quadras na internet, ok? Então, para você ter acesso a esse produto, para você se afiliar ou comprar esse produto, é só clicar no link que está na descrição deste vídeo, você vai conseguir adquirir o produto. Eu tenho um afiliado, um afiliado que enviou uma mensagem para mim no Instagram e disse, Jeremias Panso, tu tens o melhor produto da Cuberta Adreide. Ele disse isso para mim e eu fiquei, uau! É incrível receber um feedback do gênero, porque tipo, ele já fez venda em dois dias apenas, em dois dias apenas ele já conseguiu vender o produto, já recebeu as suas comissões, está a receber as suas comissões, eu recebi a minha comissão como produtor, como dono do produto e todos nós saímos a ganhar. Então, se você quiser ter acesso a esse produto, se quiser se afiliar, se quiser adquirir o produto, você pode acessar no link que está na descrição deste vídeo. E vai conseguir fazer 35 mil quadras também em sete dias. Então, estamos juntos. Até o próximo vídeo.